RFM, Café da Manhã Os Telefonemas do Nilton Que é novo telefonema e o que é que começou desta vez, Nilton? Então, estamos na Semana das Câmaras e dos Projetos Camarários, não é? Não tivesse também eu um aqui na Câmara de Lisboa. Então, diz-nos a Marta Oliveira de Águeda que o primo tem um projeto na Câmara. Sim. E depois é aquela coisa, é... Faltam papéis, a senhora que estava a tratar do projeto foi de férias, blá 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 blá. Mas se pagar algum, não, não foste nessa. É pá, não, 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 não. Eu liguei ao Tiago, basicamente, a dar-lhe a solução. Vamos embora, vamos ouvir. Sim? Isso é o Tiago. Está a falar com o? Está a falar com o Fernando Santos, entregou aqui o processo na Câmara Municipal. Sim, 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 Fernando. Do pedido de licenciamento, certo? Sim. Ok. Pronto, como já lhes foi dito, tanto a colega entrou aqui em férias. Portanto, para isto não darem deferimento, é que entregasse o processo, portanto, novamente, a documentação. Ah, 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 Fernando, mas isso, isso, não, não, não percebo. O processo realmente, como assim? Não dá por ser. Nós temos aqui a entrada do processo, mas depois faltam documentos. Mas não falta nada. Estou-lhe a dizer o que está aqui, portanto, eu estou a olhar para o processo, faltam aqui documentos. Damos-lhe aqui outro EDI e isto começa de novo e é o melhor. A minha questão é, estes documentos que já foram, ou seja, vocês até poderão fazer um reset, mas já há com estes documentos. O que me está a dizer é que eu transito estes documentos para um novo processo. Sim. E entrega-os a mim próprio e, portanto, abre um processo e entrega-o a mim próprio. Não, o senhor é que tem que vir cá fazer a entrega de um processo. Mas se eu fizer isso, vão-me pedir para pagar, certo? Sim, claro, faz um novo pagamento, é um novo processo. Não, mas eu não vou pagar nada. Não vou pagar mais nada. Mas se não pagar nada, você não consegue pôr o processo, então? Não, o... Se não pagar o processo, é logo um feto morto. Não, aí, mais uma vez, por você responsabilidade. Na verdade, começar a pedir para começar tudo do zero, acho que não é o correto, não é? Aqui a questão, o que me está a fazer confusão, é que estou-lhe a ligar a facilitar-lhe a vida e o senhor ainda não parou de dizer, de dar ordens, aqui parece que é o senhor que é o patrão da coisa. Como assim? Ainda não parou de dar ordens e dizer o que é que a gente deve fazer. Quando eu liguei-lhe a dizer o que é que o senhor deve fazer, isto é, inverteram-se aqui os papéis a meio da chamada e eu não percebi. Eu estou a falar com quem? Peço desculpa. Ai, ai, ai. Arquiteto Fernando Santos. Arquiteto Fernando Santos? Arquiteto. Aquilo que me está a dizer, só me prejudica a mim e só dá jeito a vocês. O que é que me facilita a mim? Facilita a si que escusa de ter mais uma recusa. Porque vai-lhe faltar qualquer coisa e anda para trás e para a frente. Porquê é que vai faltar qualquer coisa? Isto está incompleto. Faltam-lhe coisas e você não vai conseguir provar que é do nosso lado. Portanto, bate sempre para si, porque obviamente vai-lhe ser imputada a culpa a si. Eu acho que o melhor para todos é isto. Começa do zero e pronto. Como é que me está a pedir a mim para ratificar uma coisa que não é da minha responsabilidade? Eu isso não vou fazer. E isso que me está a dizer, que eu não venho de ter razão e que vocês é que têm, Não, olhe, vou-lhe ser sincero. Isto até me parece o que eu ouço quase todos os dias na rádio, que é o Nelda na RSM. Sabe o que eu estava a pensar mesmo? Eu vou-lhe dizer, isto parece um gozo. Parece que alguém está a gozar comigo. Parece que me deram um número, ligo para este processo e parece que estão a gozar comigo. Eu estava exatamente a ter essa sensação. Parece que estão a gozar comigo. Não, arquiteto, não, porque é assim. Eu não consigo perceber este ponto de citação, por isso, por favor, faça um favor. Leia o meu arquiteto, a Ana, enviou. Veja se realmente falta alguma coisa e depois sim, voltamos a falar, ok? Estou-lhe a dizer o que falta. Não preciso ler o mail. O que é que falta, então? Diga-me, por favor. Estou faltando um ano de coisas. Então, pronto, começa-se do zero. Não vamos estar aqui a perder tempo com isto. Você diz, eu não quero. Então, pronto, isto fica para aqui indefinidamente. E depois daqui a seis meses vem aqui a reclamar e dizer, eu dei o meu processo. E eu vou-lhe dizer, lembra-se daquele telefonema que eu lhe fiz. Arquiteto, envie-me um e-mail. Há resposta do e-mail que lhe enviei, envie-me um e-mail a Zerif, por favor, está bem? Porque eu não concordo com o que está a dizer e não compreendo, ok? O senhor, qual é a sua atividade? Peço desculpa por perguntar. Isso não importa para nada. Faça-me um favor. Envie-me um e-mail. O senhor é patrão. Não me leva mal a forma como estou a colocar isto. Mas é que o senhor não parou de me dar ordens. Portanto, o senhor está mal habituado e só quer dar ordens. Eu não consigo perceber. É a primeira vez que isto me acontece. É eu ligar alguém e a pessoa ainda me dar ordens. Faça-me um e-mail, senão sempre está bem. E colocarei no e-mail, reserve-me, ao direito de colocar em senso e a sua prima, a Marta Oliveira. Só por causa das coisas também. Sério? Estou-me à tua. É certinho que eu vou lá com o Nilton, não é? É verdade. O Nilton está. Minha nossa. Se eu te apanho. Você é um arquiteto. Eu sou arquiteto. E supostamente vai apanhar. Porque entretanto a Marta mandou-me um e-mail a dizer assim. Olha, para compensar o meu primo, fui incumbida de o levar a ele e ao meu marido. Irmos os quatro à terra do frangassado, onde vai estar na minha alhada. Frangassado por causa da piada que eu fiz, não é? Então vai ser apanhado. Dia 21 de sábado. Não, é que ainda precisa. Agora querem que eu lhes ofereça bilhetes para o espetáculo. Já viste? Isto é um aviso, pá. Eu acho que é o mínimo. Eu acho que é o mínimo. Trateio do processo, não tenho que oferecer bilhetes. Se não o apanharem lá, já sabem. Estrada da Buraca 812 em Lisboa, das 7 às 10, de segunda à sexta-feira, só no café da manhã. Os Telefonemas do Newton.